A Pantera Cor-de-Rosa A balança que falava demais Amigo! Não, 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 ele não! Eu, eu, eu aqui! Máquina da fortuna, do peso e da conversa Isso mesmo, eu sou uma balança que fala Por que não experimenta? Venha! Põe uma moeda Você pesa 65 quilos Você é muito ingênuo e gasta seu dinheiro à toa Apesar disso, no seu futuro você pode esperar Perder todo o seu dinheiro se não parar de gastá-lo futilmente Mesmo assim, você tem muitas virtudes especiais É amigo Tem consideração Sempre procura ajudar o próximo E... tem alguém observando? Ah, então chega um pouco mais perto Mais perto! Me leve pra casa com você Não, é sério Eu seria uma excelente companhia em sua casa Eu posso prever o tempo, o futuro Você não esquentaria mais a cabeça pra saber o que vai acontecer Você saberá o que vai acontecer um dia antes São 24 e 95 Obrigado Volte sempre Você é generoso Atencioso E também Os Dodgers vencerão os Giants por 3 a 2 E Denver vencerá por 55 Não é divertido? 65 quilos Olha essa aqui Obrigado Eu ia dizer que está muito quente aqui Você tem um condicionador de ar As máquinas tornam a vida muito mais fácil e confortável, não é? É, só apertar um botãozinho e elas fazem tudo É, as máquinas estão aqui pra servir a você Chega de esforço ou de aborrecimentos? É? Pense na economia de tempo que faz As máquinas esperam pra servir-lo Ah, eu vejo que você tomou um pouco de ar fresco Ah, não é uma maravilha, 65 quilos Ah, espera É, só um instante Tem muito dinheiro vindo em seu caminho Você logo Amigo cor-de-rosa É, tem mais um aviso pra você Você logo Você logo andará de carro novo Mas eu devo avisar É, tenha muito cuidado Eu tenho boas notícias, 65 quilos Seu futuro está... Seu futuro está na bolsa Viu? Eu disse Vai em frente Abra! Engraçado, eu tô sentindo que não confia em mim Tô rico, tô rico, tô rico Tô rico, uma bolsa cheia de dinheiro É todo meu, é todo meu e tô rico Rico! Mas você tem que admitir que eu disse a verdade, não é? Você pesa 82 quilos Tinge o cabelo E é má influência para seus filhos Além disso, tem um temperamento forte Manda ele, totó Já chega, totó Essa máquina idiota não vale nada Lamentável Socorro, socorro! Pare Tire-me daqui, eu não sei nadar Eu tô afundado Socorro, depressa Faz alguma coisa Jogue uma corda Ah, socorro Se minhas baterias descarregarem, eu tô frito Depressa, depressa, jogue Vai se arrepender, 65 quilos Ainda vai precisar de mim, hein? Ainda vai precisar de mim, hein?